Tá precisando de dinheiro no GTA V Online? RD Mods é a solução! Contas modificadas para PS4, PS3, Xbox 360 e PC Sem risco de banimentos! Links na descrição! Nova Era Games Loja de consoles e jogos digitais Links na descrição! Fala galera! Beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Estamos de volta aqui no Eurotruck Simulator 2 Para mais um episódio aí da nossa série de ETS2 Brasil Beleza galera? Se você gosta da série, mano, já vai deixando aquele seu like aí E se ainda não for inscrito aqui no canal, mano, seja muito bem-vindo E já se inscreve aí e ative o sininho para sempre que sair vídeo novo Vocês receberem as notificações, beleza mano? Me sigam lá nas redes sociais que vão estar aí na descrição, galera Para vocês não estarem perdendo nenhuma novidade sobre o canal Tranquilidade galera? Mano, hoje nós vamos estar realizando a nossa primeira entrega Com o nosso caminhão, né galera? Quem viu o episódio passado aí, sabe que a gente comprou Esse caminhão aqui, mano, da Scania Se ligou, um caminhão bem top, galera Ainda não tem GPS próprio, mas futuramente a gente vai estar colocando Se ligou, galera? Hoje a gente está aqui, mano, na empresa Ultra Gás Se ligou A gente vai estar transportando uma carga de gás, né galera? Que até já está no jeito ali, ó Deixa eu ir pegando essa carga ali, galera Nós estamos saindo aqui de Guarulhos, né mano? Se eu não me engano Com destino a Praia Grande, galera Estamos indo com destino a Praia Grande Para realizar essa entrega aí, se ligou? São 13 toneladas de gás de cozinha, mano E galera Eu nem sei nem o que dizer, mano Depois que a gente comprou Eita, eu encostei na carga ali, velho Olha que vacilo, olhando só no retrovisor de lá Depois que a gente comprou esse caminhão, galera A gente vai... Como que eu vou dizer, mano? Eita, velho Nós vamos ganhar muito dinheiro, galera Porque só essa carga aqui Vai nos render 75 mil reais, mano 75 mil reais E se fosse com o caminhão do jogo, mano Eu ia estar ganhando aí No máximo uns 3 mil reais, mano Caraca, velho Eu estou com dificuldade de pegar essa carga aqui Estou viajando aqui, galera Deixa eu manobrar aqui, ó Aí, agora vai Nós vamos ganhar 75 mil reais, galera E o que eu disse? Eu achei que ia ser difícil, né mano? Para a gente estar pagando aí Esse caminhão Mas parece que não vai ser tão difícil assim não, galera Logo logo a gente vai conseguir Juntar o dinheiro que a gente deve para o banco Você ligou? E vamos conseguir pagar esse caminhão aí O mais rápido possível, mano Se liga Olha isso, galera Olha isso, moleque Olha isso E galera, o meu personagem já está com sono aqui, galera Eu comecei esse vídeo de dia mesmo Só para vocês verem melhor aí o caminhão Tranquilo, mano? Mas eu acho Que eu vou ter que, mano É... Como que eu vou dizer? Parar para descansar, galera Deixa eu já dar certo aqui para a esquerda, ó Parar para descansar antes Eita Mano, eu estou muito barbeiro, velho Caraca, tio Estou muito barbeiro, galera Eu acho que a gente vai ter que parar para descansar Antes da gente realmente começar a nossa entrega Se ligou? Porque senão a gente vai acabar dormindo aí no volante, mano Velho, eu estou sentindo o cheiro de acidente nessa entrega, galera Porque a gente está muito barbeiro, mano Deixa eu já dar certo aqui para a direita Se ligou? Que a gente vai ter que entrar na direita Vamos ficar a atividade olhando para lá Está vindo um carro ali, ó Caraca, está dando umas lagadinhas, mano Agora a gente já dá certo para a esquerda Para a gente entrar aqui na faixa da esquerda, né, mano E só vamos, galera Eu vou tentar andar um pouquinho aí antes de descansar Se ligou? Mas a cama ali, mano Vocês podem olhar ali em cima Em cima do GPS, se ligou? Já está vermelha, mano E isso é muito perigoso Olha aí, ó Ó a visão apagando, galera Mano, e eu acabei de passar por estacionamento Eu devia ter parado, galera Eu devia ter parado, mano Vamos acelerar o nosso caminhão, entendeu? Nosso caminhão ainda não está totalmente upado, se ligou? Não está totalmente melhorado aí no 100% Mas a gente vai estar melhorando o nosso caminhão aí a cada episódio Sempre que a gente passar de nível, mano A gente vai estar melhorando o caminhão Vou comprar peças novas e tudo mais E vou mostrar para vocês, galera Olha aí, ó O caminhão está puxando 13 toneladas a 86 km por hora, mano 90 km, vamos colocar assim Está dando umas lagadinhas, mano Eu não estou entendendo, galera Aqui a gente pode ir direto, né, mano Tem a opção de virar aqui E a gente tem que ir direto Não é que a gente pode É que a gente tem que ir direto Então vamos embora Coloquei esses negócios aí no volante, né, galera Dá umas paradinhas meio estranhas Depois eu acho que eu vou até tirar isso, não sei Bem-vindo a São Paulo Se liga, mano A gente está a 104 km por hora, galera Mano, aqui um posto de gasolina Meu caminhão não está precisando de gasolina, mano Eu estou precisando de descansar, se ligou? Como eu não tenho local de descansar ali no posto Segue, viagem, né, mano E vamos embora Vou ter que... Ó, você está ficando cansado, galera Se apagar tudo, eu estou lascado, mano Eu quero cortar esse carro aqui, mano Só que aquele outro ali não vai deixar eu entrar Ai, 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 ai Nossa, eu bati, galera Caraca, mano Deixa eu olhar aqui se deu dano Não deu dano, galera Mas eu ganhei uma multa aqui, mano Que desatenção, velho Eu sabia, galera Estou meio que voado hoje Se ligou? Parece que eu não estou prestando atenção Nas coisas que eu estou fazendo E estou dirigindo mal Olha lá Agora a gente vai ganhar multa em cima de multa Por a gente estar dirigindo cansado, galera Agora vai começar o prejuízo, mano E a gente não pode perder tanto dinheiro assim A gente tem que ganhar dinheiro Vou dar a seta aqui Que eu vou ter que entrar na esquerda, né, mano Já dei seta O carro lá que espere Aí Vamos desligar a seta E vamos embora, galera Mano, eu preciso de um estacionamento Olha a PRF aí, ó Polícia Rodoviária Federal Preciso de um estacionamento urgente, galera Urgente Urgente Se ligou Para mim estar descansando Porque senão eu vou cometer algum acidente, velho Deixar só esse farol aqui Fraquinho mesmo Ó Você está ficando cansado Eu acho que vou ter que virar aqui à esquerda, mano Ou eu vou ter que... Não, eu vou ter que ir direto Ai, mano Deixa eu ampliar o mapa aqui para ver Olha, eu tenho um pouco de gasolina É, galera A gente está um pouco que lascado, mano Porque não tem um estacionamento tão próximo, não, velho E faltam 507 quilômetros aí para a gente estar levando esse gás Se ligou Eu vou tentar ir rápido Para mim Não perder dinheiro, né, velho Mas também, mano Eu tenho que tomar cuidado Porque o motorista pode cochilar aqui a qualquer momento Caraca, que vacilo, mano Olha aí, ó Olha o nosso caminhãozão aí Bolado, galera Bolado o nosso caminhãozão, mano Deixa eu voltar para a primeira pessoa aqui Opa, opa O carro lá que reduz Eu estava na frente Eu estava na frente, meu parceiro Você está ficando cansado Mano, eu estou com muito medo dele apagar, galera Eu não devia ter começado essa entrega Antes de descansar Mas sempre que tem entrega de noite Vocês começam a reclamar, mano Mas é o jogo, né, galera Parece que só tem noite nesse jogo Ó, multa para o dirigir cansada Toda vez que ele cochilar, galera A gente vai ganhar uma multa Por a gente estar dirigindo cansado Você ligou? Estamos a 92 km por hora Olha, tem o estacionamento ali na frente, mano Deixa eu dar certo aqui para a direita Caraca, mano Vem carro, vem carro, vem carro Eu vou ficar aqui na direita, galera, ó Nossa, mas o estacionamento é do outro lado, velho O estacionamento é ali, galera Segue o baile, mano Não sei quando é que eu vou conseguir Deixa eu voltar para a esquerda Com a faixa da direita congestionada Eu não sei quando é que eu vou conseguir Que eu vou conseguir descansar, não, galera Não consegui entrar no estacionamento Porque era do outro lado Olha aí, ó A gente vai cochilar Vamos ganhar mais uma multa agora Olha aí, ó Multa por dirigir cansada Ai, mano Não podia estar tomando multa, galera A gente tem que pagar mais de um milhão de reais o banco, velho Vamos olhar aqui Vamos entrar Já vou ir para a faixa da direita Ó, achei que eu tinha que entrar aqui, ó Mas tem que subir aqui um pouquinho ainda Mano, eu preciso muito de um estacionamento, galera Aqui, ó Vamos entrar aqui, ó Eu preciso muito de um estacionamento Se ligou Muito, 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 velho Aqui, vamos pegar Vamos virar a esquerda, né, mano Porque se a gente não virar A gente passa direto no guarda de rei E já quebra o nosso caminhão todo Esse apito aí, galera É porque eu estou Correndo risco de, tipo Perder o controle do caminhão, tá ligado? Se eu não me engano A gente está rápido Olha o avião lá em cima, ó Você está ficando cansado Aí agora Agora eu vou reduzir aqui Aí a gente vai direto Eu vou ganhar mais uma multa agora Se ligou Fica olhando Mas fazer o que? Eu não posso parar no meio da estrada No meio da estrada Não é local de descansar A gente precisa de um local Apropriado Para a gente estar descansando, mano Olha isso, galera Eita, mano O que esse carro está fazendo parada aqui, tio? Caraca, mano Vamos, meu parceiro Caraca, galera Olha aqui, mano Dá a seta para a esquerda Eu vou jogar para a esquerda Calma aí, carro Calma aí, calma aí Segura aí Esse inútil está parado ali, galera Atrapalhando o trânsito, velho Olha isso Aí agora ele veio Nossa, mano Que vontade de ter passado por cima dele Caraca E está anoitecendo aqui no jogo já, galera Vocês podem ver que está ficando cada vez mais escuro Aí, se ligou? E nada de um estacionamento, mano Ó, você está ficando cansado Eu tenho que encontrar uma vaga E descansar um pouco Vamos embora, né, mano Só vamos Velho, eu estou com muito medo, galera Estou com muito medo Do cara dormir, velho Aí, dormiu, dormiu, dormiu Cochilou, cochilou, cochilou R2, R2 Caraca, velho Nossa, galera O cara cochilou no volante, mano Dei sorte que não bateu, mano É, agora a gente está lascado Agora ele vai seguir cochilando, mano Tem um trecho perigoso aqui na frente Esse trecho Ó, multa para dirigir cansado Esse Ó A PRF passando com a Com o giroflex e a sirene ligada Vocês viram? Mano, que medo dele dormir nessas curvas, galera Ó, você está ficando cansado Não cochila não, meu parceiro Não cochila não A gente vai achar um estacionamento logo, logo Caraca, mano Deixa eu reduzir aqui, né, galera Ai, cochilou, cochilou Volta, 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 volta Nossa, galera Nossa, mano Passei em cima de um carro ali, velho Cochilei no volante E passei em cima de um carro lá atrás, velho Olha lá o carro voltando para a pista Caraca, mano Deixa eu ver aqui Não deu dano na carga, galera Só no caminhão Mas, velho Eu preciso muito Mas muito mesmo de um estacionamento, galera Eu tenho a necessidade de estar encontrando um estacionamento O mais rápido possível Pô, mano Foi vacilo meu Olha aí, ó Você está ficando cansada E agora a gente vai ganhar mais uma multa Estamos correndo risco de cochilar de novo Se ligou Aqui é uma reta boa Se ligou Eu acho que se a gente cochilar aqui A gente não vai passar em cima de nenhum carro, não Mas eu prefiro não cochilar, velho Caraca, mano Deixa eu reduzir aqui, galera Que é uma co... Ai, cochilou Vou passar direto Olha aí Amassei outro carro, mano Pô, meu Deus do céu, velho Já amassei dois carros já, velho Caraca, velho Que vacilo, galera Que eu dei Eu tinha que ter parado para... Vou deixar o piscar alerta ligado, mano Dirigir com o piscar alerta ligado Tipo, manter um pouco de distância aí, rapaziada Nossa PRF aqui do nosso lado, ó Agora a gente vai pegar uma retona Se ligou Pô, mano Nossa primeira entrega com o caminhão já deu ruim, galera Deixa eu desligar esse piscar alerta Que ninguém merece esse barulhinho, não Nossa primeira entrega aí já deu ruim, galera Deixa eu jogar para a faixa da esquerda Tem uma viatura na nossa frente, mano Uma viatura Três caminhões Tem uma... Tá chegando uma curva Se for dormir, dorme agora Que ainda tá tipo na reta Dormiu Volta, 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 volta Volta, volta, volta Caraca, mano Olha isso, mano Trocou de faixa, galera Deixa eu voltar aqui, ó Tem que dar a seta Eu vou ter que virar aqui, ó Caraca, mano Parece que cada vez que ele vai dormindo, galera Mais demora para voltar Se ligou? Faltam 320 quilômetros ainda Eu não sei onde é que a gente vai encontrar um estacionamento Eu nem sei como é que eu ativei esse retardé Tio, use tio para desativar Aí parece que ele desativou Oxi, eu desativei, mano Aí, ó Eu não consigo desativar o retardé, galera Ai, dormiu Cuchilou Volta E tome-lhe multa Para eu dormir cansado, velho Tá de noite, se ligou? Olha o farol alto do nosso caminhão, mano Bravo, né, galera Vamos dar a seta aqui, ó Para a gente entrar na esquerda E vamos embora, galera Segue o baile Meu Deus do céu Eu preciso de um estacionamento Olha isso, galera Não tem estacionamento Mano do céu O que que eu fiz, mano? Eu preciso de um estacionamento, galera Tô muito rápido Tem um pedágio aqui na frente Já tô pisando aí, tá ligado? Para reduzir Tinha que ter como a gente dormir no pedágio, né, velho Ai, ai Não, dormi parado Não, caminhão ligado Olha isso, olha isso Beleza Agora me fala Como é que eu vou tirar esse caminhão daqui Olha isso Olha isso, galera Me fala aí Como é que eu vou tirar esse caminhão daqui, mano Me fala Olha Deixa eu até ligar o piscar alerta aqui Deixa eu ver Ainda não deu dano na carga, né, galera Não sei como que esses gases estão aí de boa Se ligou Mas infelizmente agora, mano Foi o limite aí Para a gente estar dormindo com sono Vamos ter que ir para uma Uma oficina Se ligou Vou apertar F7 aqui Para a gente estar indo para uma oficina E tá reparando o caminhão, mano Mas olha aí, ó Se envolvemos em um acidente grave Se ligou, galera Vamos estar apertando F7 aqui, ó Indo para a oficina, mano Sim 4 mil reais, galera Caraca, mano É bom que eu conserto o caminhão, galera E já descanso aqui Se ligou Vou consertar o caminhão E vou descansar nessa oficina Porque eu não devia ter saído lá daquela cidade com sono Se ligou Então, galera Eu vou fazer o seguinte Como esse episódio está com quase 20 minutos já Eu vou finalizar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado, beleza Logo, logo Eu já vou estar postando a parte 2 desse episódio Para a gente estar terminando Tranquilo, galera? Então, mano Dropa o like aí Para estar fortalecendo, mano E se inscreve no canal Se vocês ainda não forem inscritos, beleza? Ativem o sininho Para Sempre que sai vídeo novo Vocês receberem as notificações Beleza, mano? Muito obrigado por assistir até aqui Até o próximo vídeo Falou, valeu É nóis Fui E aí E aí Obrigado.